E chegamos no ápice deste canal Olá meus amores Estamos em Amsterdã Eu já tô aqui ó, me sentindo totalmente local Sentada na grama, tomando um sol na cara E onde a gente já tá? No museu, como não Essa exposição é um recorte da coleção do museu E tem como tema a necessidade de liberdade E os trabalhos expostos são de artistas da antiga União Soviética O nome desse trabalho é Pai e Filho E enquanto o pai artista tá patinando Esse coral que a gente ouve do fundo Na verdade é uma voz É o filho dele de 10 anos Bonito Ele é um dos principais artistas da Estônia Tô achando isso no máximo Um monte de gente nova pra gente conhecer E um monte de pessoas que eu não sei dizer o nome também Essas flores bonitas aqui no pé da escada Que tá todo mundo fazendo imagem É do estúdio Drift Esse aqui E tem uma exposição deles Mas aqui também alguns objetos de design imobiliário E etc Gente, que lindelo é isso? Essa instalação maravilhosa da Barbara Kruger Ela cobriu todas as paredes com esse adesivo Mil coisas escritas Desde Forever Tem umas carinhas aqui Mascarinhas, mascarinhas E um monte de coisa Máximo mil pontos Muito bem meus amores E chegamos no ápice deste canal Ai, tô nervosa Gente, eu tô muito arrasada Eu vim no banheiro Não pode tirar foto Dentro do Museu Van Gogh A gente vai ter que se contentar com essa parede Sim, eu comprei uma bandana com Os girassóis Foi mal o God Não resisti Teve uma pintura que me marcou mais Assim Que eu fiquei uns 5 minutos olhando pra ela Dizem que é a última pintura dele Mas não é verdade Isso é meio que um mito Porque é uma pintura bem melancólica É aquela do campo de trigo Com os pássaros voando Eu comecei a olhar a tela E ai ela parecia uma coisa E ai sabe quando você vai passando o tempo Ela foi se transformando E ai quando eu vi eu comecei a chorar Eu não choro na frente da pintura É muito difícil eu fazer isso E ai essa tela mudou toda a experiência minha Do museu inteiro Porque na verdade tem muita gente Então você não fica ali num momento íntimo Você e o Van Gogh Quase nunca assim Só que como eu estabeleci esse momento Eu e aquela tela em específico Se transformou Sei lá, foi muito bonito Eu até depois voltei pra primeira sala dos retratos E olhei de novo Você não quer ir embora, sabe? Ai Que pena não poder mostrar Mas eu espero que vocês possam vir aqui Conhecer um museu algum dia desses E eles, a família tá me olhando Vou mostrar eles aqui, ó Tá um dia tão lindo de sol E eu vim caminhando aqui pelo parque A galera de biquíni, deitada na grama As criancinhas tão se esbaldando aqui nessa piscina É tipo um laguinho, piscina Sei lá, tá todo mundo de biquíni Até eu quero entrar Pena que eu não trouxe biquíni E aí eu vim aqui caminhando Tomando um sol na cara Olha esse sol aqui que eu tomei na cara Ai que delícia E dentro desse parque tem o Tropen Museum Não sei o que é Vamos descobrir juntos Na verdade eu acho que nem dá pra entrar por aqui Talvez tenha que dar a volta Mas ai Tô plena né gente Dá pra perceber Galera Choquei Olha aqui Mano Que lindo Body art Tem umas atuagens aqui Meu, não tô achando a placa Com o nome desse artista Nochei, juro Daí você sai da body art E começa Afrofuturismo E a galera da moda vai ao delírio Nossa, achei que era uma pessoa Eu tô passada com esses bonecos parecidos com gente É muito assustador Olha esse outro aqui Eu não consigo olhar muito pra eles Que eu fico muito Olha que medo É horrível É horrível Olha esse aqui Mores, é o seguinte Aqui em Amsterdã Tem essa praça Que é tipo uma esplanada de museus Então o primeiro museu que a gente foi O Salles Clans Fica ali O Museu do Van Gogh Fica aqui Esse prédio aqui E o Hidjex Museum Que é o museuzão deles Também tá aqui Eu sou maravilhosa com perspectiva Me amo E aí é lá que a gente vai agora Eu nunca fui nesse museu E esse é daqueles museuzões Que tem uma coleção imensa Os Vermeers Obras de todo quanto é período E daqueles que você se prepara Pra passar o dia inteiro Sabe? Então respira fundo E vamos ver umas artes É só isso que fazemos Então é assim Eu peguei aqui o mapa do museu Tá dividido por séculos A sugestão do moço aqui Da entrada foi a gente começar Pelo segundo andar Onde tem justamente Os famosões Ambran Vermeer E sei lá Tá bem cedo agora Quer dizer 10 da manhã Acabou de abrir Acho que depois começa A bombar Tá Então a babadeira já começa aqui Logo no hall de entrada Que é a coisa mais linda Tem esses vitrais Esse teto As pessoas já aqui Enlouquecidas Tirando mil fotos Aí você entra na sala Vou virar Tchau 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 O áudio guia é um negócio Muito polêmico Sabe Porque você fica com o áudio guia Você fica assim Meio Você perde a percepção Ao seu redor Então As pessoas se esbarram Assim Sei lá Eu comecei a achar tudo Mais engraçado Do que artístico Mas Tudo bem Na verdade Eu vou seguir Para o que pode ser Me interessar também um pouco Que é entre anos 1900 e 2000 Gente o museu é enorme Tem muita coisa para ver Além desses dois andares Que eu mostrei um pouco para vocês Ainda tem mais os dois Assim com infinidade de coisas Quando é assim O que eu faço É ir andando Meio despreocupada E paro na obra que me chamar atenção Se não Além de muito cansativo Sei lá Acho que é meio impossível também Eu só fiquei dois dias e meio Aqui em Amsterdã Só consegui ver esses quatro museus Tem mais um monte de coisa Que eu também queria ver Tem o Tem o Que é um museu de filmes Que é um museu de filmes Tem o museu de filmes Tem o The Apple Que é um lugar de arte contemporânea Tem o museu da fotografia Se você vier para Amsterdã E tiver mais tempo na cidade E quiser visitar esses outros espaços também Vai e depois me conta E é isso E é isso Agora eu tenho um avião Que eu vou para outro lugar Vou fazer vídeo também E visitar umas áreas Então tá Meus amores Um mil beijos para vocês Até mais Tchau